Fala pessoal beleza voltamos aí com o capítulo 15 lembranças lembrando que no capítulo anterior a gente terminou neste capítulo exatamente no comecinho então vamos partir dele jogamos com o capítulo 14 todinho praticamente ele acabou ficando lá com cara de rato para o cara quer alcançar o poder dele tá enjeitando o sangue do Hugo e do rato nele mesmo cara para poder controlar os ratos a patricia lembranão e como se fosse culpa deles rapaz que imagem linda né cara? caramba esse jogo é muito bonito né tem que falar a gente vai precisar fazer esse esquema aqui tudo de novo o que o enche eu acho que o juiz está trabalhando no jardim opa ferramenta, olha o garoto aqui sim, é um vento difícil este ano de qualquer forma, como foi a sua cama? se sentiu melhor? um pouco, você... sonhou de ele novamente? sim, eu vou preparar um esporte especial para você tudo bem Lucas, eu não preciso eu me esqueço, é tudo eu tenho que acertar que ele não vai voltar Amicia, você vai estar bem? eu vou ir ver os outros oh, você pode me dizer a Meli sobre a espécie? claro, Meli vai dizer algo como você deveria apenas pôr-la mas é um jeito de fazer isso espera, o que? fechado de novo? é o caos eu te digo, é quase pior do que o caos não me enchei não stitches não me engano ela me deixa é o que você fazia que 여러�ustos Karen que você está fazendo aqui? É no meio do vento. Hugo deveria ter encontrado você. Essas coisas... Eu me lembro de cada lugar. Cada momento. Ok, achamos. Deixa eu ver se a gente pega mais alguma coisa aqui. Nunca tínhamos tantas apelhas. Se o Hugo se tornou mal com elas. Acho que temos um álcool aqui. Ah, não. É... barbante. Ah, não corre aqui dentro. Vamos lá. Cara, ainda não consigo fazer esse negócio aqui, cara. Falta dois coros. Não, vou guardar, cara. Vou guardar. Vou gastar, não. Você... Persistente. Eu quero ficar aqui. Oh, realmente? E o que se... O que se... O que se... O que se... O que se você... Devemos viver como um animal? Oh... Um... Olá, senhora. Oi. Desculpe. Estou me interrompendo? Ah... não. Arthur estava dizendo que ele queria sair. De novo. Vamos lá. Eu quero ficarmos vivo. É tudo isso. Como sempre fizemos. Escute. Será escuro em breve e nós temos que ligar os fogos. Você pode me ajudar, Arthur? Vamos lá. Eu não me enrolar a por ela. Por que eu faz isso? Porque você é uma dor na cabeça. É por isso. Oh... Lucas precisa de ajuda com o seu corpo. Sim, certo. Ele só quer me ver. É tudo isso. Ok. Estar quando você estiver, Amicia. Vamos, vamos pegar os braços em place. Estar com... Esse... Sim, eu sei. Estamos fazendo a mesma routine por semanas, Amicia. Eu me desculpa. Eu me desculpa. É só me desculpa melhor. Eu me desculpa melhor. Eu me desculpa melhor. Então... O que está acontecendo? Eu me desculpa. Eu me desculpa. Você parece muito bom para uma pessoa velha. Obrigada. Eu não conheço seu irmão muito bem, mas... Ele gostaria de você. Ele nos gostaria. Ele nos salvou. Você foi capturado. Você conseguiu escapar. Você se sente como um heró de um livro ou algo. Um heró? Mas ele deveria ser triste ver você. Ah... O Roddick está gritando até umas horas aí no fundo. O Roddick é louco. Ok. Ok... Ok... Ok. Ok. Tudo bem, Roderick? Tudo bem! Essa coisa vai funcionar! Ei, calma! Se você romper tudo... Ah, e aí você vai! Agora os braços gostamos. A método de Roderick, random, mas efetivo. Ha, ha! Próximo! Eu tento. Espera aí, garoto... Segura aí, Arthur. Dá uma vasculhada aqui só pra... Sabe como é que é, né? Pô, Missy, corre aí, meu! Sim, sim, eu não esqueci. Tchau, hein! E aí 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 É, cadê ele? É, cadê ele? É, cadê ele? E aí, cadê ele? Quando você está pronto. É, cadê ele? 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 Meu pai era assim. Eu estou apenas com a tradição. Agora ele... De qualquer forma, como você? É, eu estou bem. Eu me esqueci o filho também. Você sabe o quê? Podemos sempre expandir a área de busca. Roderick, não há ponto. Já foi um mês. Vamos... Vamos... Vamos preparar a noite para a noite. Tudo bem. É isso aí? É, cadê ele? Aqui está a Amicia. Permita essa brigada para roubar seu coração. Vai tomar um banho. Você mora. Como um minstrel que você faz. Vamos lá. Vamos, para que a brazinha está até o lado. Ninguém vai poderá cair desse banho. O sistema está aqui por um motivo. O sistema não vai parar de treinar soldados. Arthur... Meli está cansado de correr. Meli e eu não somos pessoas como você. Mas talvez Meli não seja como você também. Tudo bem, eu entendo. Eu entendo. Eu entendo. Que que eu tenho que fazer? Sim. 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 Amém. Amém. Aí galera, conseguimos. Ah, isso deveria fazer as coisas um pouco mais fácil. Agora a gente pode terminar de fazer o restante. Ah, isso parece que você não espera. Beleza, pegamos uma ferramenta aqui. Beleza, por enquanto eu não tenho mais o que fazer. Vamos empurrar o trem aqui. Vamos. Vamos lá. Olha os ratos vindo. Eles vêm todos debaixo. Olha. Olha o tanto cara. É muito rato. Vamos lá. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Não tenho mais o que fazer. Não tem mais o que aconteceu antes. Caramba! Caramba! Eu nunca vi tantos. O que aconteceu? 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 Ah, não. O que aconteceu? O que eu posso fazer? Eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Cara, tem outro rato que tá dando lag, mano. Deixa eu seguir! Aiscia! Eles demolizaram o ladrão! Eu preciso ir ao que no rampartilhe! Fala! Eu não sabia que essa porta estava acerta! Eu já estava! Isso não é bom! Não é bom! Eu preciso ir ao ladrão num red, ou eu vou morrer aqui! Aiscia! Eu vou conseguir o brazo de sua forma! Tente acertar! Tudo bem, estou contando por você! Um dos de vocês! Onde está a Lidfremia? Take cover! Amitya, vá para a Lidford! Aqui você vai, eu vou te levar na carreira. Vamos, você já tinha passado o West antes. Eu não consigo ele. Eu vou te mover o outro para você. Por favor, acima! Amitya, vá para a Lidford! Não se preocupe, eu vou te levar na carreira. Não se preocupe, eu vou te levar na carreira. Não se preocupe, eu vou te levar na carreira. Não se preocupe, eu vou te levar na carreira. Eu vou te levar na carreira. Eu vou te levar na carreira. Pegar suplementos, cara, que se não a gente se ferra. Tal de que abre o caminho para a Tor. Cadê o Tor? Eu vou te levar na carreira. Eu acho que é o cara de rato que está acrotulando os ratos para atacar ele. Eu acho que é o seu. Eu não acredito o que está acontecendo agora agora. O que está acontecendo agora? Não se preocupe. Ah, não acredito, para sério, você não tem uma bombinha aí não, no bolso? Ah, não acredito, eu prefiro estar aqui, do que lá embaixo, o que o diabo está acontecendo, eles estão tentando entrar antes, mas não é assim, como eu sei? Como eu sei? Mas é quase que eles estavam atacando! Oh, vamos lá, não é o inglês! Mas eles sabem o que eles estão fazendo, eu só vi isso uma vez antes... Ah, Amicia, eu acho que eu preciso de ajuda! Deixa eu ir para mim! Estou um pouco preocupada sobre isso! Eu não consigo ir para Boston! Acho que a melhor maneira de ir é assim... Agora são dois, né? Não acredito! O que está acontecendo? Por que agora? Não, não. Agora é assim... Se demorar muito eles voltam, olha. É isso aí. Deixa eu fazer o Ignifer aqui, que sem ele é game over. Arthur, você foi batido? Não. Temos que sair daqui. O castelo foi feito para resistir. Lucas, nunca houve tantos antes. Isso não é uma infestação simples. O que é isso, então? Tem um cara ali que é... Oxi! Eita... É possível. Vá e faça o que tem que ser feito. Hugo... Vá! Hugo... É ele. É ele. É ele. É ele. O que eles fizeram para ele? Os ratos... Ele... Ele... Ele pode me controlar. Sim, com a magia. Onde vai? Não se preocupe. O castelo foi criado para esse tipo de informação. Os cães estão se caindo. Os cães estão se caindo. Os cães estão se caindo como um grande futebol. Escute, eu tenho que falar com Hugo. Eu posso... Eu vou te ajudar. Cara que doideira esse jogo né mano. Não, não. Eu vou te ajudar. Eita lasqueira. Cara esse cara é muito bruto velho. Tchau, tchau. Hugo, não. Vá, filho. Ela não significa nada para você agora. Estamos procurando por você em todos os lugares. O que você está esperando? Descobre a espécieira, velho Carrier. Não escute a ele, Hugo. Enfim. Eu vou deixar o seu ratão... Ué, não entendi. A missa morreu. Cuidado, filho. Muitos dias que se derrubou por sua parte. Hugo, não. Vá, filho. Ela não significa nada para você agora. Ele está procurando por você em todos os lugares. O que você está esperando? Descobre a espécieira, velho Carrier. Não escute a ele, Hugo. Eu vou deixar o seu ratão. Não se engança, você bosta! Bosta! Ele se enganou porque você matou ele. Obrigado a ele, Vitalis será o único carregador da macula. O que? Não! Hugo é o único carregador! O que? A lua agora flui para as mãos do Grande Inquisitor! Eita! Carvatur salvou agora! Ele não morreu! Arthur, vai ter certeza de que ele está morto. Eu tenho que... eu tenho que falar com Hugo. Eu vou cuidar dele. Hugo? Hugo! Eu só quero falar com você. Ele não pode te machucar, Hugo. Olha! Olha! Tudo bem, tudo bem! Eu não vou mudar. Você vem aqui. Vamos! Você me quer! Não! Não! Eu... Hugo! Eu... Eu estava tentando proteger você! Eu... Ah! Não! Diga pra mim! Caraca! Você fez isso, Lucia! Você passou! Não! 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 Filha da mãe, velho! Não! Hugo! Ele vai nos ver! Eu tenho que... eu tenho que sair daqui, Lucia! Meu sangue ainda está fechado. Como você vai pronto descobrir. Espere! Os ratos! Eles obedecem você, não é? Deve haver alguns de vocês ali, por algum lado. Eles estão aqui, mas eles estão com medo de ser fechado. Vamos colocar eles aí. Nós precisamos esses ratos. Você sabe que seu pai morreu, não é? Ele morreu, Eu estou olhando direitinho para mim. Você é jovem. Eu vou manter você, Lucia. Eu vou manter você, Lucia. Eu tenho todo o tempo, Lucia. Eu vou manter você, Lucia. Eu vou manter você, Lucia. Eu vou manter você, Lucia. Eu vou manter você aqui, Lucia. Eu vou manter as coisas. Então, eu vou manter você. Você está aqui, Lucia? E aí está a lasqueira. E aí está a lasqueira. Mano, que cara louco. 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 Amicia, come on. Mano, que cara louco. 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 Meli, eu vou... Eu vou destruir eles. Eu vou destruir eles. Eu vou destruir eles. Eu vou destruir eles. Meli, você nunca vai conseguir. O que é você? Você vai estar lá. Acontece. Você não sabe o que você está dizendo. Eu sei que nós estamos destruindo. Um por um. Eles têm meu irmão. O seu pai. O seu. Não há nada, não há nada. Nada. Ela está certa. Piscia. Isso é louco. Cinco de nós. Contra... Contra nós agora. Eu acho que há muito mais de nós agora. Ele passou o limite? Sim, eu acredito. Hugo, o que você quer fazer? Eu quero salvar a mãe. Isso muda muitas coisas. Mesmo se ele nos matou. O que nós temos que perder? Nós? Nada. Mas Vitalis. Agora nós podemos parar ele. Então vamos. Para a morte. Vamos. Que da hora. Esse jogo é muito bom. Estou gostando demais. Probávelmente já deve que estamos no final. Beleza. Coroação. Pessoal, vou terminar essa gameplay por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, você que não é inscrito Ative o sininho, faça um comentário Do que você está achando E você que já é inscrito, muito obrigado Até mais, fiquem com Deus, fui!